Clássico, na esquina, como café e nicotina 2008, mundo, burning knuckles, DLM e LCR Tens de ter calma, o hip-hop não morre tão cedo E a história dele é feita de gente, corre sem medo Peito feito o quanto vasto para não levar com ontários Não tenho sócios por rastro atrás, já ficaram vários Tomos e cromos metidos num saco DJs Mudou um tacho mas não lavam um prato Mudei esse flow chato, importado lado errado o oceano Aqui o conteúdo é lusitano, puritano na mensagem antinacionalista Devia escrever sobre o quanto o nosso povo é racista Capitalista dia-a-dia surge um tema na cidade Não há espaço numa rima para falares dessa vaidade Sei que o ego é com um motão, sempre esfomeado Mas o teu não anda bem, está mal alimentado Deixa a terra e leva um chave, pode ser que assim acordes Este hip-hop é real, não se fazem em récordes Mundo, dilema, LCR, noca ciberna A ligação é eterna, hoje em dia manos não se unem como antigamente O individualismo é um mal residente Mundo, dilema, LCR, noca ciberna A ligação é eterna, hoje em dia manos não se unem como antigamente O individualismo é um mal residente Hoje em dia manos dizem que já não há união Mas ao mesmo tempo já não rimam fora do quarteirão Colaborei mixtapes com 20 MCs numa só sessão No mesmo piso em confraternização Putos captaram o laço e mataram o hábito Falam nas costas um dos outros e sugere a mau álito É preciso renovar o espírito, respeitar diferenças Curar desavenças para que não gerem graves ofensas Se pensas que este assunto não tem nada a ver contigo Provavelmente não reconhece o meio no qual estás imbuído Toda a gente empurra a culpa para a porta do vizinho Mas eu cago no egoísmo pois sei que não estou sozinho Mudei a minha vida quando dei o primeiro passo Em direção ao outro humano que o retribuiu com um abraço Serra Nova, Gaia, Aldoar, Invicta Que este clássico traga ao distrito o mais amplo ponto de vista Mundo, dilema, LCR, noca ciberna A unidação é eterna, hoje em dia manos não se unem como antigamente O individualismo é um mal residente Mundo, dilema, LCR, noca ciberna A unidação é eterna, hoje em dia manos não se unem como antigamente O individualismo é um mal residente Toda a gente faz referência a um suposto movimento Mas cada um parece ter o seu parado no tempo Envolto em conflitos, inveja e difamações Procuras união mas não participas em reuniões Desliga a internet e constrói o teu espaço Partilha-o sem embaraço com quem ouve o mesmo compasso Mais cedo ou mais tarde isto passa a ser trabalho O objetivo é a música que sai como resultado Deixa de ser chabalo, respeita para seres respeitado Críticas na ponta da língua deixarão-te isolado Olha para aquilo que faz e deixa os outros em paz Em frente está a virtude, pois no meio está quem fala por trás Realmente ouves o hip-hop que dizes ouvir? Porque é que segues cegamente o ódio que costuma-se seguir? Preocupa-te em evoluir e aprender com a partilha É o conselho que adjuntou esta comitiva Mundo, dilema, LCR, nocas e berna A ligação é eterna Hoje em dia manos não se unem como antigamente O individualismo é o mal residente Mundo, dilema, LCR, nocas e berna A ligação é eterna Hoje em dia manos não se unem como antigamente O individualismo é o mal residente